Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, pede o mundo de novo E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, pede o mundo de novo E agora seu povo, pede o mundo de novo E agora seu povo, pede o mundo de novo